Oi, tudo bem com você? Se você deseja fazer com que aquele alecrim dourado fique simplesmente doente pela sua ausência, deseja fazer com que ele volte para você, você pode ter certeza que ele vai voltar para você, você está no lugar certo. No vídeo de hoje você vai descobrir que quando você se afasta dele, ele fica doente de amor por você. Eu sou Nelma Buquerque, eu sou psicanalista clínico, eu também sou especialista em relacionamento e comportamento masculino e eu estou aqui para te ajudar a ter um relacionamento saudável. Antes de entrar neste assunto, eu quero agradecer a sua presença de estar aqui comigo hoje e assistindo este meu vídeo. Muito obrigada de coração. Também quero te convidar para fazer parte das minhas redes sociais, Instagram, Telegram e do canal 10 para Meia Noite. Para quem não sabe o que é 10 para Meia Noite, é um canal que eu tenho junto com o Jô Brau Buquerque, no qual falamos também sobre relacionamentos. O link vai ficar aqui no primeiro comentário fixo, é só clicar e fazer parte da nossa família. Então, vamos descobrir como é que você vai agir de agora em diante para que este alecrim dourado fique doidinho por você, para que ele fique doente por você. Eita, lasqueira, hein? Que coisa boa. Só assim você vai descobrir também algumas coisas. Durante esse processo, você vai descobrir coisas pelas quais você não tenha descoberto, coisas pelas quais você não prestou atenção. Porque quando a gente está dentro de uma relação, a maioria das vezes a gente deixa passar muitas coisas. E hoje eu estou aqui para fazer com que você preste atenção no que há mais importante, no que há de mais importante, que é você, tá? A primeira coisa que quando você se afasta, o que acontece com o alecrim dourado? O que ele sente nessa situação? Ele vai ganhar o seu respeito. Vai ganhar, né? Como ele vai ganhar o meu respeito? No teu afastamento, a pessoa começa a analisar por que ela se afastou, o que está acontecendo. A pessoa presta atenção no que não existia antes. Ela vai falar assim o seguinte, essa mulher era tão presente na minha vida e eu não valorizei, eu não respeitei. Essa pessoa fazia de tudo por mim e eu não cuidei dela. Então, ela começa a te respeitar, mas para isso, essa pessoa precisa ser merecedora também do seu respeito. Você só vai ganhar o respeito dessa pessoa se essa pessoa for uma pessoa digna, se essa pessoa for um homem decente. Do contrário, ele também não vai te respeitar. Você pode sumir, você pode virar fumaça e ele não vai estar nem aí para você. Mas, se for um homem decente, você pode ter certeza que ele vai dar o respeito dele para você. Por que que acontece com a sua ausência? Por que que a sua ausência vai atrair essa pessoa? Por que que a sua ausência vai fazer com que ele volte para você? Porque ele começa a refletir sobre os comportamentos dele. Ele vai ficar se perguntando, por que que eu fiz? Por que que ela já não tem mais admiração por mim? Aonde foi que eu errei? Por que que ela está desmotivada por mim? Por que que ela já não tem mais interesse por mim? Essas perguntas fazem com que ele lute por você. Essas perguntas fazem com que ele muda o comportamento dele por você. E aí, onde ele vem atrás, tentando resgatar o que antes ele tinha e hoje ele já não tem mais. Está entendendo a diferença? Por que que o afastamento, a maioria das vezes, é bom dentro de uma relação? Porque, às vezes, você está dentro de um relacionamento no qual não é agradável. Essa pessoa te maltrata, essa pessoa fala palavras que te deixa para baixo, te fala que você... Enfim, denegrine a tua imagem. Não vou falar de traição e nem de agressão, porque são atos e comportamentos pelas quais você nem deveria estar lutando para ter essa pessoa de volta. Você simplesmente deveria abandoná-lo de uma vez por todas, tá? Outra coisa, a outra situação que acontece é quando você se afasta dele e ele volta para você, é que você para para analisar, nem você para para analisar, né? Você faz com que essa pessoa, ela comece a analisar os atos, os comportamentos e como ela tem que agir de agora em diante para trazer você para perto dela. Porque, né, o man? Ele tinha tudo, eu fazia de tudo para essa pessoa, mas ele não me valorizou. E agora? E agora não é com você, e agora é com ele. Ele que precisa refletir, como eu falei, você já não admira mais. Você já não tem mais respeito por ele, ele precisa reconquistar o teu respeito. Ele precisa fazer com que você admire ele. Então, é ele que precisa encontrar uma maneira de fazer com que isso aconteça. Então, ele tem que parar, ele vai parar agora para analisar tudo isso, uma maneira de trazer para perto dele e fazendo com que isso aconteça, você se afastando, ele vai encontrar esse meio, esse meio. E aí, ele vem para você. Você pode ter certeza disso, porque ninguém gosta de perder uma mulher tão especial. Mas lembrando você que você tem que agir dessa maneira e continuar com firmeza até que essa pessoa realmente mude de comportamento, até que essa pessoa realmente traz um comportamento, traz não, né? Até que essa pessoa realmente seja aquela pessoa que você sempre desejou, que não venha hoje, amanhã ou uma semana, e depois volte novamente a ser uma pessoa que te maltrata, uma pessoa que flerta com outras mulheres, que deixa você entristecida. Não! Continue firme até que você perceba. Não, ele é merecedor, de novo, da minha presença. Do contrário, você não deve aceitá-lo de volta, simplesmente para dizer, olha, eu tenho alguém aqui comigo. Se ame e se valorize, porque eu tenho certeza que você merece muito mais. Ele, analisando tudo isso, uma maneira de te trazer de volta para perto dele, ele vai lutar, ele vai batalhar, e ele vai repensar nas atitudes, nos atos, na maneira como ele te fez chorar, na maneira como ele te fez sofrer, enfim, ele que vai ter que se virar e dar um jeitinho para resolver essa situação. Outra coisa é que ele vai começar a sentir aquela sensação de que já não faz, você já não faz mais parte da vida dele, ele já não tem mais essa mulher na vida dele, e agora a vida para ele começou a desabar. Você era presente, você já não está mais presente na vida dele. E quando a gente já não faz mais parte da vida de alguém que a gente estava o tempo todo, traz aquela sensação de desespero, você pode ter certeza. O coitado começa a falar assim, meu, mas o que aconteceu? Até ontem ela estava comigo, por exemplo, até mês atrás a gente estava passeando, viajando, e de repente ela fala que não me ama, de repente ela fala que não me quer, mas eu não estou entendendo o que está acontecendo com essa mulher. Não está entendendo, criatura? Presta atenção nas suas atitudes, que você vai entender, você vai encontrar as respostas. E é isso que ele precisa sentir, é essa dor que ele precisa sentir lá no fundo do peito, porque quantas vezes ele te fez chorar? Quantas vezes ele te fez sofrer? E você ia aceitando tudo, aceitando no peito, falando, muda esse teu jeito, eu não estou gostando disso, você está fazendo algo de errado, mas ao invés de você falar, você não agiu. E quando você começou a agir, ele achou que você iria ceder, mas agora não, né? Agora você assiste os vídeos da Nelma e você não vai ceder, você vai fazer com que ele fique ali refletindo sobre os atos, refletindo sobre as atitudes dele, fazendo com que ele muda o jeitinho dele e valorizando você. Só assim ele vai vir de uma maneira diferente, vai vir de uma maneira madura, porque graças a Deus todos nós, né? Passamos por essa fase de amadurecimento com o passar do tempo e se transformamos em uma pessoa melhor. Aí sim ele vai merecer uma outra oportunidade, caso você queira. Outra coisa faz com que ele, esse afastamento, ele comece a refletir, né? Sobre o que aconteceu, por que ela está tão diferente, o que ela já não me deseja, o que aconteceu, será se ela encontrou outra pessoa, será se todo aquele carinho, toda aquela admiração que ela tem por mim nunca existiu? Então, quando você se afasta, vem todos esses pensamentos perante a imaginação dele e são esses pensamentos que fazem com que ele deseja você. essa pergunta interna dele, que o que aconteceu, faz com que ele se aproxime de você. Mas lembrando você, que essa decisão de aceitar ou não, ele é você. E outra coisa também, é que você tem que mudar o teu comportamento, esse afastamento não pode ser, eu vou me afastar, para que ele volte para mim. Não, você vai se afastar, para que? Você reflita tudo isso, sobre essa vida, esse relacionamento pelo qual você teve, essa relação que você passou, se vale a pena você continuar, se vale a pena você ter essa vida. Então, passa a refletir, começa a refletir sobre tudo que você está passando, e se é essa a vida que você quer, sabe? E começa a mudar a sua história, mude, eu sei que você já deu um passo adiante, e muda o teu caminho, muda a tua vida, porque eu tenho certeza que você merece muito mais, merece ser feliz, merece dar um passo melhor, dar um passo adiante, e não mude para outra pessoa, mude por você. Eu sou Nelma Buquerque, grande beijo para você, amor e paz.